Até 1938, a Alemanha nazista era... Legenda por Sônia Ruberti 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 A. Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa além da região dos Sudetos É uma questão mais de interpretação histórica e de fato o que se mostrou é isso. A partir da reunião ele diz que não vai mais procurar novos territórios, não vai expandir o território alemão, que é o que ele vai fazer posteriormente. Então, a A pode estar correta. B. A aliança entre Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvado a Tchecoslováquia. Pelo contrário, o texto diz que não, não havia nada a ser feito. A Tchecoslováquia já tinha sido controlada por Adolf Hitler. C. O rompimento desse compromisso inspirou a política de apaziguamento europeu. Pelo contrário, a política de apaziguamento foi definida a partir desse acordo e Hitler vai descumprir esse acordo, vai descumprir o apaziguamento. D. A política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição assumida pelas potências aliadas. Pelo contrário, Inglaterra e França estavam juntas nessa decisão. E. A forma que Chamberlain escolheu para lidar com o problema dos sudetos deu origem à destruição da Tchecoslováquia. Pelo contrário, a Tchecoslováquia já tinha sido invadida quando Chamberlain toma a sua decisão, quando há a reunião em Munique. Portanto, o gabarito dessa questão, letra A. E, a partir de então, se criou essa hierarquização dos tipos humanos que vai ter reflexos até os dias atuais. Vamos ver como esse racismo, especificamente no caso brasileiro, pode aparecer meném. Essa questão que nós vamos falar aqui é uma questão muito... E.